Chocolate, sorvete, creme de avelã e paçoca são ingredientes utilizados onde? Na criação de sobremesas, não é? Tem um monte de doce, torta, bolo que levam esses ingredientes. Isso você está careca de conhecer. Agora eu vou te apresentar um bar que usa todas essas delícias na criação de drinks alcoólicos. Será que é bom? Quem desenvolveu esses drinks com ingredientes super inusitados foi o Christopher, o nosso criativo. Christopher, de onde surgiu a ideia de colocar ingredientes que não fazem normalmente parte da coquetelaria nos seus drinks? Olha, a gente desenvolveu na verdade esses drinks para ter uma experiência maior no espaço, para os visitantes, para as pessoas que costumam vir ao espaço, com inspirações de coquetelarias internacionais, de alguns locais fora do país. Olha esse aqui, por exemplo, que lindeza de drink. Esse daí é o Rainbow, né? Então é um drink que ele é muito gostoso, ele é muito refrescante e ele também é muito chamativo visualmente, né? Então é muito interessante. É ótimo para tirar fotos. Passamos para mais um drink, que é este aqui, que eu fiquei muito animada porque ele é feito com bala. É de menta, bala? Não, ela é de cereja. De cereja. Ela é aquelas balinhas finis, né? Aquelas balinhas que a gente comia quando era criança, né? Então é essa brincadeira do nostálgico, né? Que você pode tomar um drink, que a gente equilibra para ele não ficar tão doce, né? E isso que é nostálgico, que tem uma referência para a nossa infância e tal, né? Entendi. É bom, hein? Gostoso, né? É docinho, mas não é melado. Sim. Nossa, que delícia. Muito bom. Essa é a ideia. E o que tem de bebida alcoólica aqui? Vodka e cachaça. Os dois misturados? Isso. Olha lá, muito bom. Gostei. Aprovadíssimo. Passamos para um drink com paçoca. Esse eu nunca provei na vida. Aqui tem paçoca e chocolate, é isso? Isso, é. Ele tem o creme de avelã, né? Misturado com paçoca na borda. E também no drink, né? Também dentro do copo, ele é todo decorado com cobertura de chocolate. Então é um drink que chama bastante atenção. E é um drink bem procurado aqui na casa também. E isso que é legal, por mais que haja ingredientes bem doces, o drink continua com gosto de drink. Eu estou sentindo o gosto da bebida aqui. Exatamente. Essa é a ideia, na verdade. Tem que ser divertido e tal, mas a gente respeita muito os princípios da coquetelaria, da mixologia. Então a gente estudou isso, a gente vem adaptando, né? Para ficar algo gostoso, divertido, mas ainda com a sensação de ser um coquetel e não uma sobremesa. Exatamente. Essa que é a ideia. Muito bom. Muito bom mesmo. Está muito bem equilibrado. Esse aqui parece um milkshake, é isso? É, quase milkshake, na verdade. Esse daí é um pouco mais doce, né? Mas é uma experiência também mais, digamos, mais exclusiva, né? Então ele é o adult cook, ele vem com bolacha, chantilly, vodka, sorvete. É um drink muito gostoso também. Muito... Gente, é muito bom. É muito bom, né? Bom, e aqui também tem os shots, aqueles drinks animados, que a galera vem aqui no balcão, vira, fica felizão. E esse shot que você está fazendo aqui, Lucas, é de quê? Ele vai xarope de granadine, coração blue, cachaça e vodka e esse creme cremoso aqui que você está vendo é um que chama half in half. Ele é uma mistura de creme de leite com leite. Você bate ele na coquetelera, ele fica esse creme e fica esse trifásico. que é visual e também é bem saboroso. E para encerrar nosso passeio pelos drinks divertidos, temos o drink da casa, um dos mais queridinhos, que é feito do quê? Fábrica Drinks, ele é feito de creme de avelã, creme de uísque, vodka, morango, cobertura de chocolate para decorar o copo e um pedação de chocolate bem saboroso. E tem sorvete também, não tem? Sorvete de baunilha, é verdade. Gente, tem quase tudo aqui. Se colocar uma paçoca, fechou a vida. Deixa eu experimentar. Minha nossa. Minha nossa. Esse aqui é fantástico. É muito gostoso mesmo, né? Ele é bem leve. Sim. Mas tem bastante bebida alcoólica aqui? Sim. Esse não dá para sentir. É aquele drink perigoso, né? Exatamente, ele é bem perigoso. Sucesso garantido aqui, que delícia. Amei. Qual o drink que você mais gostou? Pergunta difícil essa, hein? Mas eu acho que foi esse. Bacana. Ele é ótimo, maravilhoso. Meus parabéns, tudo uma delícia. E não só os drinks aqui são divertidos, mas a casa é muito divertida. Nós estamos aos fundos de uma loja colaborativa. Voltamos à volta, então, com o meu drink. Muito prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.